O vereador Amaro Cipriano Maguari solicitou a limpeza dos canais da cidade. Ele pede que o serviço seja feito antes da chegada do inverno. O inverno se aproxima e eu estive no bairro do Jardim Uchoa e Chico Mendes, esse final de semana, fazendo uma visita na periferia do rio Tigipió. Fui também no Sancho, fui lá em Tigipió, fui em Coqueiral e fiz um percurso olhando a situação daquelas pessoas, vereador Almir Fernando, que vossa excelência também foi um dos vereadores que também combateu em prol daquela comunidade de carentes. E eu estive presente e olhando a situação e, na verdade, preciso de uma grande atenção da prefeitura para fazer um serviço de drenagem no rio Tigipió, para atender as necessidades daquele povo do Jardim Uchoa e Chico Mendes, como já falei, e toda a periferia de Coqueiral, porque a situação é muito difícil. Nós sabemos que é necessária uma campanha educativa para que o povo evite jogar tanto lixo nos rios. mas, como a situação fica na dificuldade de fazer esse projeto e esse trabalho educativo, nós temos que, pelo menos, fazer a limpeza dos rios da nossa cidade. Sabemos que são mais de 66 canais em toda a cidade do Recife, vereador Romero Albuquerque. A situação é difícil. Nós nos preocupamos muito porque, nessa chuva que passou, o Rio do Guarulhos, o canal do Guarulhos e Jardim São Paulo, ele transbordou na BR-101. Também faço um apelo à Inluvi para fazer a limpeza dos canais e toda a região de Jardim São Paulo, Totó, Tigipió, Areias, São Martim, toda a região. Todo mundo preocupado com essa questão da Inluvi para fazer as limpezas. mantivem um contato com o presidente da Inluvi. Ele, Roberto Guzmão, disse que já está fazendo aí a programação para atender as comunidades carentes de nossa cidade. É de grande importância que a Prefeitura, o mais breve possível, comece a limpeza dos canais em toda a nossa cidade. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.